Certo, gente, voltei aqui porque eu dei uma olhada nos meus itens, né, eu olhei a forja, e pra eu poder fazer o que eu quero, eu vou precisar fazer uma armadura nova, cara, e a armadura que eu queria fazer era a armadura leve de ossos de dragão, aqui ó, ossos de dragão. O problema é que eu não tenho ossos e nem escamas de dragão o suficiente, então eu vou ter que fazer uma poção de fortificar arco pra me ajudar, né, então vamos lá, né, eu já peguei todos os itens aqui da minha pochetezinha, já deixei aqui, ó, preparado, ó, são fruta juniper e raiz de canes. Me dão 24% de dano de arco a mais por 60 segundos, só que eu tô com uns itens aqui do meu inventário que vão dar uma potencializada nisso daí, que é o amuleto de alquimista e o capuz de alquimista. Vamos ver aqui pra quantos por cento que vai agora? Ó, vai pra 36%, 36% já é alguma coisa, né, eu tinha aqui uma poção que melhorava a alquimia, mas enfim, né, eu vou fazer aqui. Fiz um, eu vou, eu vou deixar dois, eu vou deixar um, porque essa fruta juniper aqui eu vou plantar lá fora. Vamos abandonar a alquimia, deixa eu vir aqui em itens, vestuário, vou voltar aqui pro, pras minhas roupas comuns. Vou colocar aqui o amuleto de alquimista, vamos guardar, o capuz também. Deixa eu confirmar pra ver se tá aqui, isso aí. Aqui eu vou guardar todos os ingredientes, exceto, né, a juniper, né, então vamos vir aqui, eu vou guardar tudo. Vamos lá. Aqui eu vou guardar todos os ingredientes. Aqui eu vou guardar todos os ingredientes. Beleza, guardei tudo, deixei no meu inventário e eu vou fazer o seguinte, eu vou testar pra ver quanto de dano vai aumentar, né, se eu tomar poção. É por isso que eu fiz algumas, né, uma eu vou usar pra teste e outra eu vou usar quando precisar. Só deixa eu vir aqui, ó, pros fundos e eu vou estar plantando essa terra fértil com plantinha de juniper. Daí, depois de três dias isso daqui vai crescer, tá, vamos ver aqui, ó, a minha arma, ela tá dando 403 de dano, né. Eu tô com fome, tô com fome, tô com sono, tô com fome, tô com sono, então vamos dormir e deixar todos os status altos, né. Depois a gente vai fazer o teste mesmo, ó, vou dormir aqui, ó, 10, 11 horas aí, ó. Vamos comer agora. Beleza, já não tô mais com fome. E vamos lá, ó. Sem nada, 403, certo? Agora se eu tomar a poção... Ó, 61% a mais de dano. Vamos lá, vamos ver quanto aqui vai dar mais de dano. Foi pra 600, cara. Nossa, isso é muito bom. Mano, eu vou realmente precisar de mais dessa plantinha, cara. É, vou realmente precisar de mais. É canis alguma coisa que me dá isso? Canis, canis, canis. Cadê, cadê, cadê? É raiz de canis, uma coisa assim, véi. Aqui, ó. Aqui, é esse aqui. Peguei. Vou lhe plantar, mano, eu vou colher um monte. Vou fazer um monte dessas poções agora, véi. Mano, aumenta muito o meu dano. 600 de dano é muita coisa, cara. E eu não tô com o melhor arco do jogo, tá? Nem de longe. São quantas covas? São 2, 4, né? Então, esses 4 eu vou colocar a raiz de canis. E os outros 4 eu coloco o outro. Beleza, agora eu tenho que esperar 3 dias pra esse negócio crescer. Aliás, eu vou coletando isso aqui também, ó. Repolho. Batata. Alho poró. Isso aqui é útil pra caramba ter, mano. Comida, né? Eu só vou precisar ter um monte de sal. Daí eu venho aqui, ó. Espero 3 dias. O problema de fazer isso daí é justamente a fome, o cansaço e tudo mais. Mas eu vou dormir aqui, ó. São 6 da manhã. Eu vou dormir umas 7 horinhas só pra poder... Dar a matada nisso daí, ó. Deixa eu esperar a comida apertar. Cadê, ó? Isso aqui vai me ajudar. Pronto, ó. Vamos ver quanto que a gente conseguiu. Quantos ingredientes, no caso, né? Já deve ter nascido, ó. Juniper. Eu consegui quantos? 4, né? Então eu vou vir aqui e vou plantar. Beleza. E aqui temos mais raiz de canes. Vou pegar. Agora a gente vai lá pra dentro e repete, cara. Vou repetir isso aqui umas vezes aqui. Quantas canes eu consigo? Eu consigo 4 de cada? Mano, eu vou conseguir muita poção, velho. Eu vou fazer isso daqui... Acho que eu vou ficar uma semana fazendo isso aqui. São 3 dias. Eu vou fazer umas 3, 4 vezes isso daqui. Só que eu vou dormindo, né? Vem aqui, ó. E eu só vou... Como é que fala? Eu só vou... Comer quando realmente precisar, cara. Pegar o Juniper. Mano, eu vou... Mano, eu vou colher muito item agora aqui, velho. Vai conseguir muito dano no meu arco. É 60 segundos, cara. Eu tenho que conseguir muito disso aqui. Quantas que eu já tenho aqui, ó? Ingredientes. 51 e 17. Eu tenho pouco, se for ver. Eu tô com fome. Mas eu acho que eu não morro de fome, cara. De fome eu não morro. Só não consigo correr. Mas é aqui do lado, pô. Aqui, ó. Consegui um monte, velho. Se eu conseguisse uns equipamentos mais bolados... Eu com certeza conseguiria isso daqui com mais facilidade, velho. Mais dano, no caso, né? Tá meio vermelho é porque é fome, né? Mas tá tranquilo. Ué? Ah, eu esqueci de dormir uma vez, velho. Ô, carambola. Pronto. Pronto. Eu só não tenho estamina, mas... De resto, tá ok, cara. Velho, eu acho que se eu conseguir 60 poções... 100 poções... Já vai ser uma... A gente vai conseguir dar uma brincada, já. 100 poções já vai dar pra dar uma brincada. É... 100 poções já vai dar uma brincadeira. 100 poções já vai dar uma brincadeira. Então... Vamos ver quantas poções Eu já consigo fazer com isso daqui, cara Deixa eu vir aqui Comida É, já matei minha fome Mas eu vou matar toda Só por desencargo de consciência Eu não sei se isso daqui vai dar alguma zebra Se por acaso a gente não Não conseguir, né Estou satisfeito Vamos ver aqui, verificar Itens, vestuário Amuleto de alquimista E capuz do alquimista Vamos ver qual o nível que a gente está Estamos no level 55 Danos de arcos E vamos fabricar, mano Vamos ver aqui, abandonar alquimia Eu acho que conforme minha alquimia vai aumentando Mais forte, né Fica Cadê a alquimia? 59 Lá, ó Level 60 eu consigo colocar mais um pontinho aqui E as minhas poções são 80% mais fortes, cara Só deixa eu ver aqui Itens, poções Cura suprema Danos com arco 61, 62, ó Um é mais fortezinho que o outro Um pouquinho, mas é É bom pra caramba, cara Eu já tenho 40 70, velho 70, 70, velho Acho que isso aqui já está bom, mano Eu vou guardar Os ingredientes Isso aqui, ó Deixar aqui Magia Efeitos ativos Danos de arco Arco, 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 arco Nossa, isso aqui é muito bolado, velho Quanto tempo de vídeo a gente já ficou aqui? Acho que não foi tanto não, né Foi 14 minutos Aí tá bom A gente agora Com 600 fucking danos Cara, eu tenho que fazer isso aqui, ó Poções Favoritar Perfeito Cadê poções? Poções, poções Poções, poções, poções Isso aqui eu vou botar no 5 Quando eu quiser tomar a poção Eu só aperto 5 Exatamente Agora, gente É o seguinte Agora a gente vai lá E... A gente vai Entregar a quest Vamos entregar a quest pra quem? Vamos entregar a quest Pro... A gente pode Pra cá, cara Pro Waldo Hotgar Ah, mas a gente tem que ir pra garganta do mundo Caramba Vai ser rolê, hein Quer saber? Vamos pros estábulos de Whiteron A gente vai pegar um Uma carroça aqui pra Colégio de Winterhold E de lá a gente vai pro posto Do 7º Cygnus, cara É isso que a gente vai fazer É... E o nosso cavalo? O cavalo foi de jaca? Foi de vasco? Só deixa eu ver o que eu preciso Pra fazer a... Armadura leve De... De osso Cadê? O que eu tinha visto Que a gente não tem o material Ó Caramba, 114 de dano, velho Eu não melhorei, velho Ó, armadura pesada Ó, armadura leve Tá vendo? Eu preciso de 3 cheiros de couro Couro 4 escamas de dragão E 2 barras de ferro Eu preciso de escamas de dragão Ó Eu vim aqui, ó Escama de dragão É... Ferro eu já tenho, né Vamos ver Escama de dragão Ó, couro Ó, escama de dragão Hum... Será que eu tenho o suficiente? Deixa eu ver Eu preciso de tiras de couro Será que eu tenho tiras de couro aqui? Qualquer coisa eu faço aqui rapidão, mano Tiras de couro Tiras de couro Ih, caraca Eu tenho muita tira de couro, velho Vou pegar umas... 10 Ó, mas eu não tenho os demais, né Armadura de placas Ó, tem armadura isolada Eu tô com uns negócios de armadura de placas E tem vestuário Arquearia Sentinela Deixa eu guardar ali o... No... Na minha casa, velho As flechas Mas não tem problema Eu preciso de... Eu preciso caçar mais dragões Na realidade Se eu acho que da próxima vez Que eu ver um dragão Eu não vou fugir, cara Eu vou tentar derrotar ele Eu vou guardar você E você Alquimista, alquimista É, vamos lá Vamos... Vamos pra... Pra carruagem E vamos... Lá pra... Winterhold Olha ali um dragão Só porque eu tava falando, hein Só porque eu tava falando, hein Só porque eu tava falando Nem queria Cadê? Mochila do caçador Cadê, velho? Saguinho e Rose Favoritar? Não Não Olha o dano Você é louco, velho Olha o dano Olha o dano Caraca, velho Eu não sei se fui eu Mano, fui eu, velho Nossa, mano Não acredito, cara Eu matei o dragão Com três flechadas, velho Nossa, isso é muito quebrado Poderes ativos Poderes ativos Botas do couro Do sentinela É... Dano de uma mão Ó, um Dois Três Quatro Cinco Seis Durante 60 segundos, cara Nossa, velho Muito bom, cara E eu ainda usei quais flechas que eu usei? Armas Flecha de osso Nossa As camas de dragão Ossos de dragão Isso aí, cara Vou consumir aqui Você, a sua alma Mano, eu vou correndo Será que eu tenho lenha? Se eu não tiver lenha Vai ser triste Mas se tiver lenha Eu vou fazer umas flechas de dragão Pra mim, cara Lenha, 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 lenha É, não tem Tá, então Eu vou fazer o seguinte, ó Vários Eu vou guardar Barra de ferro Barra de você Caneca Couro Escama de dragão Vou guardar Tá Isso aqui Minério Cinturião Ossos de dragão Vou manter Porque eu vou ter que fazer flecha É, lobo Sabre Pena Tigela Madeira Ouro E as tochas Eu vou manter Caramba, velho Só foi falar Dos ossos de dragão E já era, mano Aí eu tenho que ver aqui, ó Arma Eu não sei se é 60 segundos Acho que é 60 segundos Da vida real, cara Mas já deve ter passado, mano Ó, todo mundo aqui vendo Os ossos de dragão, né Salve, invocador Poderia me conjurar Uma cama quente, não é? É, você tá me tirando, né, cara Eu sou um arqueiro Olha, 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 olha É Isso aqui, mano Isso aqui é ingrediente raro Borboleta azul Borboleta azul é muito raro, cara Eu tenho que pegar Quando vê, já pega Borboleta azul serve pra fazer Reforçar encantamento Então, quando vê Você já vai lá e pá, entendeu? Show Vamos ouvir isso Oi, tudo bom? Eu vou cortar aqui umas lenhas, sabe? Só pra fazer umas flechas de dragão Você não se incomoda, não, né? Mano, 600 de dano, cara Isso é muito broken, velho Eu nem sei se eu vou precisar da... Da adaga Pra fazer backstab, sabe? Eu vou cortar um pouco mais de lenha Por quê? Eu vou voltar lá pra minha casa Fazer umas flechas de dragão, cara Eu tenho só 16 E depois eu quero testar com o meu... Essa poção com o meu arco conjurado Eu acho que causa mais dano É um arco, né? Tem um mod No Nexus Que faz com que A quantidade de lenha que você corte Por... Por martelada, né? Por machadada Seja maior E faz com que Seja infinito Ou você consegue estar colocando Uma quantidade maior De vezes que ele bate Por ação, né? A gente faz a ação, né? De... De pedir pra bater E... Fala, galera Beleza? Aqui quem fala é o Mandrake Bem-vindos a mais um vídeo Bem-vindos a mais um episódio aqui De The Elder Scrolls V Skyrim No modo Sobrevivência Lendária Estou aqui No... Em Alphrand Alphand E a gente tá aqui Matando alguns Falmers Em busca do Elder Scrolls Exatamente Então Se por acaso vocês são novos aí no canal, né? Eu geralmente não faço isso, né? De pedir like Inscrição Logo no começo do vídeo Mas... Eu vou começar a pedir, saca? Vou começar a pedir porque... É... É bom, né? Esse tipo de coisa É útil Então, né? Deixa o like Se inscreve no canal E ativa o sininho das notificações Porque... Agora que o bicho vai pegar Ai, caraca, mano Caraca, mano Vai lá, vai lá No! Meu amigo Caraca Mata ele Mata Caramba Paralisa 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 Caramba, velho Murriou Murriou, velho Mas eu também quase tomo aqui, hein? Quase tomo Que bonito, cara Errei umas flechinhas aqui Cabulosa Peraí Deixa eu tomar umas poções aqui Pronto E rapaz Tá difícil aí, meu amigo? Oh my god Eu vou ter que Me ter a flechada stealth aqui, mano Ué? Já acabou? É, quando eu dou Muito dano Quando eu dou dano no stealth É dano no stealth, né, cara? Quando o dano é calibrado, meu amigo O dano é calibrado Respeita Aqui eu vou abrir o negócio, né? Mas tem dois baúzinhos aqui Opa, perito, hein? Perito deve ter coisa boa Seja dinheiro Deixa eu ver aqui desse lado aqui Aí, ó Tá vendo? Ah, Mandrake Como é que funciona o negócio Pra você abrir o negócio rápido? Pensa nisso daqui Como se fosse um relógio No... Na posição que você abre, né? O... A fechadura Pra começar o lockpicking É meio-dia Aí pra cá É três da tarde E pra cá É nove Entendeu? Então Meio-dia Um, dois, três, quatro Cinco, seis, sete Aí Oito, nove Dez, onze Meio-dia Entendeu? Então Meio-dia Você tenta Não foi? Vai pra três Não foi? Vai pra nove Não foi? Você vai indo, ó Dez Não foi Onze Não foi Meio-dia Você nem tenta Aí Uma Ó Uma hora foi Ó Tá vendo? Entendeu? É desse jeito Simples Aí conseguimos Os itens aqui Interessante Deixa eu puxar Aqui a alavanca Abriu Mas eu sei que não vai ser Tão fácil assim, né? Eu tô sabendo Que não vai ser tão fácil Assim Se eu não tô enganado É aqui que a gente Enfrenta O Centurion É Foi fácil Nesses centuriões Tem itens interessantes, né? Tipo Flecha da Hedrica Mas eu não sei se isso daqui É por nível, tá? E também tem Isso aqui, ó Núcleo de centurião Dínamo Isso aqui é bom pra caramba, cara Isso aqui é bom pra caramba Porque isso aí Tem como você fazer um Um arco da Hedrica Usando a forja de Atronat Lá em Winterhold Ametista Chave de Alfrand Gem alma grande E óleo Muito bom E vocês viram que Minhas flechadinhas Tão doendo, né? O problema é quando Eu sou descoberto Sula Vamos apenas sair daqui Não houve mortes suficientes Claro que você quer Que eu vá embora Apenas esperando Eu virar minhas costas Para que você possa Ter toda a glória Para si mesmo Pensei que eu Via Ih, caraca Olha a treta Ih, rapaz Mano, papo reto Cara, eu acho que Eu não vou ter Muita chance Contra eles não, velho Eu já vou começar A atacar eles aqui, né? Vou me divertir com isso Faça o seu pior A vitória é a sua Eu acho que o senhor A destruir Tá a lasqueira Eu me rendo Eu me rendo Se rende nada Meu amigo Toma Eu não teria Matado vocês Se Por acaso Vocês Não estivessem brigando, né? E eu sei que vai acontecer Flecha da Hedrica Eu acabei usando A flecha da Hedrica Nelas Ó, isso aqui é bom Ó, tarja de sangue É um escudo único Tá, vamos colocar O mecanismo Circular aqui, né? Daí a gente desce E Bem-vindos Ao limite sombrio, cara Limite sombrio É o O Blackreach Tcharam Gente Aqui É Tenso Demais Aqui é um dos lugares Mais chatos Na minha opinião, tá? Pra poder andar Na minha opinião É um dos lugares Mais chatos, cara E eu mesmo Vou cortando o caminho Eu não sei muito bem O caminho, tá? Mas eu vou cortando Porque eu não quero Enfrentar nada Nem ninguém E eu vou Forjando aqui Meu caminho Aqui Opa, olha só Quem tá aqui Já vai tomar Eu tô nem aí Eu tô nem aí Meu amigo Vamos por aqui Pra ninguém nos ver Ah meu amigo Não vou por aqui não Acho que vou tentar Dar a volta Acho que vou tentar Dar a volta Ah, cadê? É Comida Eu trouxe Isso pra isso aqui É Sopa de legumes Aliás A sopa de legumes Ela é estacável Comida É ali que eu tenho que ir Então vamos lá Aqui tem muito lugar Interessante Pra explorar E tudo mais Mas aqui é um Local de alto nível Tá? Aqui, mano É só se eu tiver Muito quebrado No jogo Pra eu ficar de boa Como eu não tô Muito quebrado Como eu não tô Muito quebrado Eu nem vou arriscar Cara Ó, torre de Miz- Miz- Miz-Araki Miz-Araki Ó Vamos lá Olha que legal, velho Isso aqui é tudo Tecnologia anã, velho Imagina o quão foda Devem ser os anões, velho Aqui é o quê? Isso aqui vai achar Muscado Vamos dar uma besoiada Por aqui Opa Chegamos no artefato, velho Esse daqui é o cubão Dos conhecimentos É aqui Onde é que tá Na verdade É ali que tá, né Nosso negócio Tem que fazer Esse negócio descer Ó, tem um ossinho Aqui E tem um livro Diário de Droct Nunca fui acostumado A escrever Sobre minha vida Os reis sacerdotes De antigamente Merecem que suas histórias Sejam contadas Mas Droct É um homem comum Isto não é um diário E não contarei histórias Aqui No entanto Esta máquina infernal Conseguiu entrar na minha mente E eu não irei deixá-la Até conseguir entendê-la Essa geringonça Parece um rocker morto Sem a caixa Se você colocar a caixa No buraco A coisa toda Cria vida Cinco anéis Mas só quatro botões De qualquer modo A maioria deles Não funcionam A maior parte do tempo Quando as luzes Se alinham Mais deles Se abrem Porém Não parecem Ter utilidade Só fazem outras Dessas coisas Se moverem Aquele Kajite velho E pugento Que me vendeu Esse cubo Me disse Algo como A luz Que cruza O conhecimento Que cruza A máquina Repousa Sobre o cubo Me lembro disso Pois ele Me fez repetir Até ter vontade De estrangulá-lo Foi isso Que fiz Tentei sair Mas há lobos Lá em cima E aberrações Sem olhos Do lado De fora Da torre Tenho que ficar Aqui até conseguir Desvendar isso E eu vou conseguir Infelizmente Eu acho Que você não conseguiu Né cara Querendo assim Ser chato Mas acho que Você não conseguiu Não Mas talvez Eu consiga Porque eu sei Como é que faz isso Né Vamos lá É Você A gente vai gerar Você 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 Até abrir Esse aqui Olha aí Ô caramba Fui demais Tem que voltar Você Vamos ficar Aí ó Aqui eu tinha ido Um demais Então vem aqui Ele vai abrir Tudo mais Vamos apertar Esse aqui Até esse aqui Desbloquear Aí Vem aqui E aquele negócio Vai descer Tadam Não sei Qual é a lógica Mas eu sei Que é assim Que funciona Aperta os botões Tudo Até abrir Complete Transcreva o lexicon Entregue o lexicon A Septimus E aqui nós E aqui nós temos O que nós Viemos buscar Que é o Manuscrito antigo The Elder Scrolls Manuscrito antigo Adicionado Completado Conhecimento Ancião Iniciado A destruição De Aldo Leia o pergaminho Antigo Na fenda temporal O que Que fenda temporal Ele Tá Garganta do mundo Leia o pergaminho Antigo na fenda temporal Tá Eu tenho que ir para a garganta do mundo E ler o pergaminho E também eu tenho Outro Outra missão Que eu tenho que vir aqui No posto do Septimus Para poder entregar Lá o lexicon Uma coisa de cada vez Uma coisa de cada vez Né meus senhores Uma coisinha de cada vez Vamos primeiro Sair daqui Ir para uma cidade Entendeu Na marotagem Entendeu Vamos ver aí O que nós consegue fazer É isso aí Cara Vamos abrir Abrimos aqui Ó Temos uma Um acampamento Interessante Legal Rainha loba Volume 7 E aqui temos um Um fogareiro Com comida sendo produzida Ó Fazão assado Eu gosto Hein Me esquentar aqui um pouquinho Né E Aqui é um acampamento Cara E ó Olha na onde no mapa Que nós veio parar Velho A gente entrou Aqui ó E a gente saiu Aqui ó Torre de Mizraki 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 E Sabe essas torres ó Ingridand É Todas as torres Que tem esse Esse formatinho Tá vendo Elas Elas são conectadas Pelo É Deve ter mais algum Espalhado por aqui Só que eu não tô achando Sempre tem Cara Mano É batata É você achar Aqui ó Tem um aqui ó Tá vendo É sempre espalhado Por aí Você encontra Esses Lances Tá ligado Você consegue ir pra Blackreach E é tudo conectado Tem até umas quests Diga-se de passagem Mas beleza São 3 3.59 da tarde Eu tô aqui perto de Mizraki Eu não sei se o melhor caminho vai ser Ir pra Downstar Ou eu posso vir direto pra Pra casa O meu cavalo Ele não está aqui Ó Aqui temos alguns baús Sacos de dormir Baús vazios no entanto né Exceto esse Esse aqui tinha um dinheirinho Eu vou fazer o seguinte gente Eu vou começar a minha caminhada Até pra casa Quando eu chegar lá Eu volto com vocês né A gente vai esvaziar Os nossos bolsos E Ver o que a gente vai fazer aí Se a gente vai fazer mais algum equipamento Alguma melhoria Beleza Então É isso aí Então gente Eu ia começar a minha caminhada Pra casa E olha só Que eu encontro Um monte de Bandidos Cara Um monte de bandidos Cara Ah meu amigo Vocês Vocês Não vão ser perdoados Não Cara Eu quero saber Quem foi que me trouxe Quem Contratou vocês Cara Eu estou nem aí Véi Cadê Eu encontrei uma trupe De bandidos Cara Eu acho que o bandido Chefe É esse daqui Que está melhor armadurado É bandido Chefe Mas ele não tem Nenhum Nenhum item Nenhuma carta Nada Eu estava descendo Aí eu encontrei com eles Eu achei que fosse Um Um grupo Um grupo De viajante Eu até pensei Pô Vai ser bacana Vou viajar com eles E tudo mais Aí eu fui ver Não Era uns Bicho Cabuloso Lá Uns bandidos Mas o bom É que eu estou Muito forte Cara Muito forte E o legal Do modo sobrevivência É que eu causo Mais dano A humanos Obviamente Eu tomo mais dano Também Mas Eu causo mais dano A humanos E menos dano A bestas E eles eram Humanos Então Logicamente Deu um trato Neles Não só isso Mas também O meu Daedra Deu uma mãozinha Com a sanguínea Rose Descobrimos mais Uma fazenda Tem um guarda Aqui Você é guarda Guarda Eu odeio esperar A maldita espera Tá bom Eu sei que você Não gosta de esperar Né meu filho Mas Felizmente aí Você tem que ter paciência Cara Tem que ter paciência A paciência Você tem que ter Entendeu Bem Agora Eu vou Né Eu vou Pra casa Mano Eu queria pular A viagem Mas já estou chegando Eu estou sem meu cavalo Ih caraca Vamos lá Dar um trato Nos Bandidos Tomou Ah o outro Tá lá No fundo Cara Eu vou Ver o que esses caras Tem Coisa leve Aê É Não tinha nada De interessante Não tinha nada De interessante Não Certo Vamos agora Pra casa Aí ó Estou chegando Em casa Nem andei Tanto Nem precisei Cortar E A gente vai Fazer o seguinte A gente vai Dar uma Olhada Na forja Cara Eu estou Afim De construir Alguns itens Melhores Estou muito Afim De fazer Isso Tá Primeiramente Né Deixa eu ver O que eu vou Fazer O que eu tenho Né Armaduras Então Isso daqui Eu vou ter Que guardar É Eu tenho Joias Pedras Preciosas E tudo mais Eu tenho Um escudo Que eu quero Tentar colocar Ou ele aqui Acho que eu vou Tentar colocar O escudo Aqui ó Cara É Itens Vestuário Elmo Escudo Escudo Aqui ó Não Na verdade Eu estou Eu estou com o escudo Eu não posso Botar o escudo Aqui Tá Então eu vou ter Que colocar o escudo Aqui então Joga Joga fora Daí ó Aí Ó Ficou bonitinho Aqui cara Ficou bonitinho É só Não bugar Né Vamos Colocar Aqui No nosso Cofre Ametista Guarda Metal De prata Granada Granada Impecável Opa ó Rubi Rubi Impecável Deixa eu ver Aqui ó Vestuário Anel de prata Com ametista Opa Peraí Ah mano Cadê Peraí Que eu acho Que eu Aqui ó Acabei guardando Isso daqui Sem querer Eu vou guardar Você 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 Cara Os elmos Eu vou colocar Ali no baú De encantamentos Ou não Não Vou guardar Não Aqui é um tesouro É Eu vou colocar os elmos Aqui Mano Porque isso daqui É muito quebrado Cara Se eu quiser colocar isso daqui Um monte de encantamento Mano Eu consigo Só com capacete Eu consigo zerar O custo de mana De uma magia Porque isso aqui Por exemplo Eu posso usar os 12 elmos Ao mesmo tempo Eu só tenho que lembrar Como é que faz o bug Mas tem como colocar os 12 Mas por enquanto É uma joia Vou pôr aqui Todos A tiara Legal Armas Esse cajado Mano Eu tenho uns cajado Aqui Gelo Fogo Mas acho que a minha sanguínea Rose já dá cabo De tudo isso daqui Olha Dardo de aço Eu também tenho uns Dardo da Hedrico E tudo mais Virotes anões Eu acho que eu vou tentar Fazer um Algo de Da Hedrico Da Hedrico Seria interessante Enquanto isso Eu vou guardar Você 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 Flecha da Hedrico Eu guardo Guardo Sim Flecha de ferro Tá O restante pode manter Isso daqui Cara Velho Isso aqui eu posso guardar Só tá ocupando espaço Isso aqui também Só deixa eu ver Quanto é que tá O meu dano Com isso aqui Pra ver se não foi afetado 403 Não era 404 Mas eu acho que era Isso aí porque eu tô com fome Deixa eu ver Mágicas Efeito desativo Você Menos afetado Escudos E se esgueirar Ataques com armas São 10% Mais lento Tá Eu acho que Memes Tanto faz Deixa eu ver Como é que tá É Eu acho que eu tenho Bastante couro No meu inventário Ainda Apesar que eu tenho Bastante gema alma Também Pode não parecer Mais pesa Também tenho Barras de metal Couros Tipo de coisa Eu vou fazer o seguinte Gente Eu vou Eu vou pausar o vídeo aqui Vou organizar meus itens Vou preparar um set Aqui de encantamento De alquimia E tudo mais Quando tiver tudo pronto Pra eu fazer Né Os meus set De Os meus sets No caso né Eu volto Com vocês Nos sets Principais De jogo Né Esse set Que eu tô Ele é bom Mas dá pra melhorar Então É isso aí Eu vou preparar As coisas aqui Quando eu voltar Quando eu tiver Os preparativos Prontos Eu volto aí Com vocês Eu vou fazer o que eu tô Eu vou fazer o que eu tô Obrigado.